Vamos cantar Não quero mais essa conversa fiada Não quero mais ouvir essa fiada Que o Brasil é um país do futuro Essa balela é de um troço, o povo anda duro Não quero mais essa conversa fiada Não quero mais ouvir essa fiada Que o Brasil é um país do futuro Essa balela é de um troço, o povo anda duro Ei galera, vamos nessa Essa onda eu quero arrebentar Não quero mais ouvir essa conversa Papo de deixa disso ou de deixa pra lá Ei galera, vamos nessa Essa onda eu quero arrebentar, não quero mais ouvir essa conversa Papo de deixar disso, hoje deixa pra lá Vamos cantar, vamos cantar, vamos dançar, vamos dançar Vamos mostrar, vamos mostrar pra todos o nosso encantador Pois a corda só quebra pro lado de cá Vamos cantar, vamos cantar, vamos dançar, vamos dançar Vamos mostrar, vamos dançar pra todos o nosso encantador Pois a corda só quebra pro lado de cá Consciência anda faltando, imagens se cês andam mergulhando Pois hoje chega, eu quero cantar Pra que o povo cante e não me deixe calar Consciência anda faltando E mais notícias andam mergulhando Pois hoje chega, eu quero cantar Pra que o povo cante e não me deixe calar Pois hoje chega, eu quero cantar Pra que o povo cante e não me deixe calar Não quero mais essa conversa fiada Não quero mais ouvir essa fiada Que o Brasil é o país do futuro Essa balela de troço, o povo anda duro E galera, vamos nessa Nessa onda eu quero arrebentar Não quero mais ouvir essa conversa Pra poder deixar disso ou te deixar pra lá Vamos cantar, vamos cantar Vamos dançar, vamos dançar Vamos mostrar, vamos mostrar Pra todos o nosso cantar Pois a corda só quebra pro lado de cá Vamos cantar, vamos cantar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos mostrar Pra todos o nosso cantar Pois a corda só quebra pro lado de cá Consciência anda faltando E mais notícias andam mergulhando Pois hoje chega, eu quero cantar Pra que o povo cante e não me deixe calar Consciência anda faltando E mais notícias andam mergulhando Pois hoje chega, eu quero cantar Pra que o povo cante e não me deixe calar Pois hoje chega, eu quero cantar Pra que o povo cante e não me deixe calar Meu Brasil brasileiro Vamos cantar, vamos cantar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos mostrar, vamos mostrar Pra todos o nosso cantar Pois a corda só quebra pro lado de cá Pois a corda só quebra pro lado de cá Vamos cantar, vamos cantar Vamos lançar, vamos mostrar, vamos mostrar Pra todos o nosso cantar Pois a corda só quebra pro lado de cá Vamos cantar, vamos cantar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos mostrar, vamos mostrar Pra todos eu posso cantar, pois a corda só quebra pro lado cá